O programa Saber Direito dessa semana com o professor Paulo Nasser. O curso é sobre Direito Constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tv.justiça.jus.br. Olá, meu nome é Paulo Nasser, sou professor de Direito Constitucional, advogado e mestre em Direito Público pela Universidade Federal Fluminense. Saber Direito dessa semana, estamos tratando de controle de constitucionalidade e dando ênfase ao controle de constitucionalidade difuso. Na aula de hoje, dando sequência aos estudos dessa semana, vamos analisar como se dá o controle de constitucionalidade dentro dos tribunais. Vamos ver que a Constituição trouxe algumas peculiaridades no que tange à tramitação do processo quando você sobe a discussão para um órgão colegiado, discussão de constitucionalidade para um órgão colegiado. Antes da gente começar a falar especificamente sobre isso, vale a gente tratar aqui de um tema que é para a gente conseguir entender o que eu vou explicar em seguida. Então, vou falar um pouquinho de como funciona a organização judiciária dos tribunais brasileiros. Quando você fala em tribunal, por exemplo, de justiça de algum Estado, você tem na sua composição total um número de desembargadores. Então, quando você fala, por exemplo, no Tribunal de Justiça do Rio, composto por 180 desembargadores, Tribunal de São Paulo, 210 desembargadores, Tribunal de Minas, 130 desembargadores, quando você sobe com esse processo, os TRFs também, os Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais do Trabalho, enfim, os Tribunais Regionais Eleitorais, quando você sobe com o recurso, aquele seu recurso, obrigatoriamente, vai para um tribunal. Esse tribunal é um órgão colegiado, e como vocês sabem, julgam colegiadamente. É sempre um placar. Para que, na verdade, se dê mais celeridade ao processo, o que se permite fazer com esses órgãos compostos de mais de, sei lá, com 100, 120, 130, 200 desembargadores. A Constituição autorizou que, nesses casos específicos, esses órgãos fossem divididos em pequenos grupos de trabalho. Esses pequenos grupos de trabalho, chamam-se, na Justiça Estadual, de câmaras. São as câmaras cíveis e criminais dos tribunais de justiça. Na Justiça Federal, TRF, TRT, TRE, nos tribunais superiores, são chamadas de turmas. Então, câmaras e turmas, percebam, são pequenos pedaços daquele tribunal que, na sua composição total, tem lá seu quórum pleno. Pois bem, existem... Então, em regra, quando você sobe com o recurso, você tem lá o recurso de apelação de agravo, por exemplo, subindo na esfera cível para algum tribunal, esse recurso, ele, obrigatoriamente, é distribuído para um órgão fracionário desse. Por que eu estou falando em órgão fracionário? Porque, percebam, como eu pego o tribunal e divido ele em pequenos grupos de trabalho, em pequenas câmaras ou em pequenas turmas, esses grupos são frações do todo, pequenas frações do todo. Então, como a legislação se refere a câmaras e turmas de forma técnica e genérica? Se refere como órgãos fracionários do tribunal. Esses órgãos fracionários, então, em regra, são os órgãos que recebem o recurso, um recurso que sobe ali da primeira instância. Então, você tem lá uma sentença em primeira instância, apela da decisão, essa sua apelação será distribuída para um órgão fracionário, se for na Justiça Estadual, será para uma Câmara, se for em algum órgão federal, do Judiciário, será para uma turma. Pois bem, só que alguns assuntos, alguns temas, algumas matérias, elas só podem ser analisadas por todos os órgãos daquele, por todos os membros daquele tribunal reunidos. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Em algumas situações, há matérias que um órgão fracionário, um grupo de membros, eles não podem fazer o controle. Ou seja, na verdade, fazer a análise. Na verdade, somente todos os membros daquele tribunal reunidos poderão fazer essa análise sobre determinadas matérias. Quando isso acontece, falamos que estamos diante da chamada reserva de plenário. Então, por que tem esse nome, reserva de plenário? Porque, na verdade, somente todos os membros daquele tribunal, ou seja, o pleno do tribunal, o plenário do tribunal, composto por todos os membros daquele tribunal, poderão decidir sobre determinadas matérias. Ok? Pois bem, mas vocês vão te convir que em tribunais do tamanho do Rio, São Paulo, Minas, etc., ou seja, tribunais grandes, reunir 180, reunir 200, reunir 300 embargadores numa sessão, tornaria essa discussão tendente no que tange ao tempo ao infinito. Pensando nisso, a Constituição, ela trouxe uma regra para dar celeridade e facilitar esse tipo de processo. É a regra do artigo 93, inciso 11 da Constituição. O artigo 93, 11, fala o seguinte, nos tribunais, com um número superior acima de 25 membros, veja, estou falando de tribunais de cento e poucos, mas basta ter 26 nos tribunais com um número superior a 25 membros, poderá ser constituído órgão especial, com no mínimo 11 e no máximo 25 membros para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno. Então, o que que na verdade se faz quando se cria o órgão especial? Eu pego um órgão que vai ter ali de 11 a 25 membros, por exemplo, o órgão especial Tribunal de Justiça de Minas, o órgão especial Tribunal de Justiça de São Paulo, o órgão especial Tribunal de Justiça do Rio, são alguns que eu conheço, eles são compostos por 25 membros. O que esses 25 membros decidem no órgão especial, eles estão decidindo em nome de quem? Dos 180, dos 210, dos 130, ou seja, estão decidindo em nome do Pleno. Seja matérias administrativas, seja em matéria judicional. Então, a competência plenária, na verdade, ela é substituída pela competência exercida pelo órgão especial. Em regra, aonde eu tenho órgão especial, eu não tenho sessões plenárias. Sessões plenárias são para deliberações, em regra, para eleições do Pleno, para condecorações, ou seja, são para ocasiões muito especiais. Na verdade, as sessões, em regra, de tribunais muito grandes se dão por decisão do órgão especial. Aonde, obviamente, for constituído. Há tribunais que têm condição de constituí-lo, mas não querem. O TRF da Segunda Região, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, ele é composto, na sua totalidade, por 27 desembargadores. Em tese, eles poderiam ter um órgão especial lá, exemplo, de 11, e aí responderiam em nome dos 27. Mas o que o TRF2 fez? Eles lá adotam o plenário. Então, nas sessões plenárias, são 27 membros sentados lá no julgamento. Ou seja, lá é tribunal pleno, lá não é órgão especial. Percebam, então, que em regra, onde eu tenho um, não tenho outro, ou onde eu tenho órgão especial pleno, é só para situações muito específicas do regimento. Pois bem, estou falando isso porque é importante perceber que uma das reservas de plenário que a gente vai ter na Constituição é a reserva de plenário do artigo 97. Então, você vai ter lá no artigo 97 a dicção do artigo dizendo o seguinte, somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Percebam que a redação é eloquente. Somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, tribunal pleno, ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Então, percebam que a declaração de inconstitucionalidade de uma norma em tribunal ela é reserva de plenário. Ou seja, eu só posso reconhecer a inconstitucionalidade em tribunal se todos os membros do tribunal estiverem presentes ou os membros do órgão especial, lembrando aí que um faz a função de outro. Está claro? Pois bem, a declaração de inconstitucionalidade então, portanto, é uma das reservas de plenário. Por quê? Por que existe essa reserva de plenário? Ou seja, qual é o intuito, o objetivo de se ter uma reserva de plenário? O intuito é muito simples, é dar segurança jurídica. Vale aqui um exemplo que eu vivi na minha vida profissional. Advogávamos uma empresa de ônibus e, de repente, um ônibus atrasou durante o carnaval. Em determinado carnaval, o ônibus sairia do Rio e iria para uma cidade de Minas, Ouro Preto. Por conta dos engarrafamentos, da saída da rodoviária, tumultuada por conta dos congestionamentos na sexta-feira de carnaval, o ônibus atrasou sete horas para chegar no seu destino. O que aconteceu? Foram ajuizadas contra a empresa 31 iniciais, ou seja, praticamente todos os passageiros do ônibus ajuizaram ações contra a empresa de ônibus. E esse exemplo eu acho muito eloquente para a gente entender o que eu quero falar aqui com relação à reserva de plenário. não é reserva de plenário que eu vou explicar, mas eu vou explicar o motivo da reserva. Foram feitas então 31 iniciais pelo mesmo advogado. Então vejam, senhores, todas as iniciais eram idênticas na sua redação. Todas tinham a mesma informação com os mesmos, eles só trocavam o endereço, a qualificação. Pois bem, essas 31 ações foram distribuídas em 15 juizados especiais pelo Rio de Janeiro. Como era o mesmo escritório que defendia a empresa, fizemos 31 contestações idênticas, só mudávamos o nome do autor. E apresentamos essas 31 contestações idênticas. O incrível foram as decisões. Dos 15 juizados especiais do Rio de Janeiro, teve juiz entendendo que não haveria nenhum tipo de indenização, porque é um mero aborrecimento, afinal de contas, se atrasar no carnaval para chegar a um determinado destino rodoviário é natural, já que o que aconteceu é natural que se engarrafe, porque todo mundo quer sair das cidades para curtir o carnaval, até juiz entendendo que deveria indenizar 10 mil reais pelo atraso. E de zero a 10, senhores, tinha de todo quanto é tipo de sentença, mil, dois mil, cinco mil, três mil, quatro mil, variar. Houve recurso para as turmas recursais. E lá no Rio são quatro turmas recursais e o Juizado Especial acabou afunilando isso nas turmas recursais, mas por incrível que pareça. Nós tínhamos decisão do primeiro JEC, da primeira turma recursal entendendo que a indenização deveria ser de 750 reais pelo atraso, da segunda turma entendendo que não havia indenização a ser paga, da terceira mil e duzentos e da quarta mil e seiscentos. olha que interessante. Se o Legislativo produz uma lei que viola a isonomia, vocês sabem que essa lei é inconstitucional. Se o Executivo edita um ato que viola a isonomia, vocês sabem que essa norma é inconstitucional. Mas vejam, se o Judiciário dá decisões distintas para o mesmo caso, isso pelo sistema não viola a isonomia, porque o sistema admite. Há mecanismos de adequação, uniformização de jurisprudência e etc? Há, sem dúvida. Mecanismos existem alguns. Mas muitas vezes não se consegue utilizá-los, a manobra processual é brecada pelo próprio interesse do Judiciário acabar com aquela causa logo, enfim. E aí você fica com pessoas que viveram o mesmo problema, participaram em tese do mesmo dano e não receberam uma absolutamente nada e outra recebeu R$ 1.400 de indenização pelo mesmo atraso que estavam dentro do mesmo ônibus sofrendo o mesmo problema. Esse exemplo é interessante porque mostra que é preciso existir dentro do sistema jurisdicional brasileiro mecanismos de uniformização, de unificação de decisões. Não pode o Judiciário dar decisões, senhores, para situações idênticas e semelhantes de forma distinta porque é óbvio que isso viola a isonomia tirando questões que são muito peculiares e aí eu acho que até que tem que ter decisão diferente mesmo em situações idênticas a decisão tem que ser idêntica. Ah, mas não é uma máquina matemática. Eu sei e tem que ter por isso que tem que ter mecanismos que afunilem isso para que um único órgão dê a decisão. É nessa perspectiva que vem a ideia da reserva de plenário. Ou seja, a reserva de plenário tem como objetivo dentro daquele tribunal unificar a decisão judicial acerca da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade da norma. Então, o objetivo dessa centralização é isso. Então, percebam, quando eu tenho uma discussão de inconstitucionalidade na primeira instância e, eventualmente, essa discussão de inconstitucionalidade sofre um recurso para o tribunal, o que é importante se perceber pela regra do artigo 97 é que o órgão fracionário, a Câmara, a turma, ela não tem competência para reconhecer essa inconstitucionalidade. Está claro? Ou seja, a Câmara e a turma não podem declarar a inconstitucionalidade da norma. Isso atribui à Constituição a competência ao órgão especial ou ao tribunal pleno daquele tribunal. Ok? Então, quando a gente fala em reserva de plenário em matéria de controle de constitucionalidade, deve vir à cabeça decisões de tribunal, seja ele qual for, e a gente vai ver que só tem uma exceção a isso, duas, mas, basicamente, os órgãos do controle difuso, qualquer órgão do Poder Judiciário, qualquer juiz ou tribunal, vimos aqui nas outras aulas, a exceção do CNJ pode dizer que a norma é inconstitucional, mas com o cuidado de quando se estiver discutindo isso no órgão colegiado, essa decisão seja do órgão especial ou do tribunal pleno. É óbvio que, nesse sentido, o objetivo é afunilar, o objetivo é centralizar aí essa discussão. Por isso, podemos já partir agora para a nossa primeira pergunta da aula de hoje. Reserva de plenário deverá ser observada por todos os tribunais do Poder Judiciário do Brasil? Excelente pergunta, Clarice. Na verdade, essa é uma discussão que já se tem tempo que se faz aí se todos os órgãos do Poder Judiciário colegiados fazem a utilização da reserva de plenário. Na verdade, aí há duas ressalvas. Em regra, sim, em regra, todos os órgãos do Poder Judiciário que julgam de forma colegiada fazem a reserva de plenário, mas há duas exceções. A primeira delas, juizados especiais. As turmas dos juizados especiais, a elas, o Judiciário entende que não se aplica a reserva de plenário por não se entender aquilo como tribunal. Na verdade, vocês sabem que a composição das turmas recursais do juizado especial do juizado especial, ela é composta de juízes de primeira instância que estão ali em colegiado decidindo e revendo decisões de colegas que, em tese, julgaram ali, entre aspas, na primeira instância. Então, como não se entende que as turmas recursais sejam um tribunal, elas não se aplicam a elas à reserva de plenário para o reconhecimento de constitucionalidade. A outra exceção a essa regra é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, senhores, ele é dividido em duas turmas, primeira e segunda turma. E há uma orientação do próprio Supremo em jurisprudência, posso até passar uns precedentes aqui recentes, que o órgão fracionário do Supremo, ou seja, as turmas, elas podem reconhecer a inconstitucionalidade. A questão é que o próprio regimento interno do Supremo permite que o relator, percebendo a dificuldade do tema ou achando interessante que a discussão seja levada a plenário, ele pode afetar aquela discussão, ou seja, na hora que ele está lá com o seu processo fazendo o relatório, ele pode pedir para que marque pauta, afetar a discussão à pauta do plenário. É possível. Ou até mesmo, e eu já vi isso acontecer algumas vezes, você está na deliberação do órgão da turma, da primeira e da segunda turma, e os ministros da turma falam, olha, melhor, então vamos discutir isso no plenário. E aí suspende o julgamento, aproveita-se os votos dos ministros que já votaram e aí leva a discussão para o plenário. Então, a rigor, não há a rigidez do ponto de vista processual para que o Supremo Tribunal Federal respeite a reserva de plenário. O precedente que eu falo foi um julgado de 2010 que é bem eloquente nesse sentido, ele fala o seguinte, olha que interessante, o STF exerce por excelência o controle difuso de constitucionalidade quando o julgamento do recurso extraordinário, tendo os seus colegiados, fracionários, competência regimental para fazê-lo, sem ofensa ao artigo 97 da Constituição. Esse julgado é o RE 361-829, RE 361-829, de 2010, relatoria da ministra Helen Grace. Então, é muito claro, eu trouxe esse acordo e peço licença para poder editá-lo aqui, falar sobre ele aqui, porque ele é muito eloquente, ele fala, olha, o Supremo, ele é um órgão de excelência que trata de controle. Então, eventualmente, os órgãos fracionários dele podem sim fazer o controle de constitucionalidade sem se respeitar obrigatoriamente a reserva de plenário. Então, na verdade, quem se excepciona na aplicação aí da reserva de plenário? As turmas recursais, de órgãos do Poder Judiciário, as turmas recursais e o próprio Supremo Tribunal Federal que não aplica a eles a reserva de plenário. Bom, dando sequência aí ao nosso bate-papo, dentro dessa formatação estrutural do Judiciário, ou seja, dentro da estrutura processual do Judiciário em termos de órgãos, você vai ver, então, que nós temos órgãos fracionários que vão receber o processo. Então, independente de se ter uma discussão de constitucionalidade ou não, a distribuição não sabe disso. Então, vejam, quando você interpõe um recurso lá, uma apelação, quando isso vai ser distribuído, essa apelação vai ser distribuída, esse agravo vai ser distribuído, um agravo de instrumento, eventualmente, vai ser distribuído no tribunal, a distribuição não fica olhando isso. Ela distribui, e distribui como regra geral. E qual é a distribuição que se dá? Se dá a distribuição para o órgão fracionário competente na forma do sorteio. E aí é sorteado lá também o relator do processo. Bom, então, a rigor, quem vai ser o primeiro que vai estar folheando o processo lá e vai se deparar com a questão da inconstitucionalidade? O relator do processo. Então, imaginem que você sobe lá com o recurso extraordinário, e o recurso extraordinário, então, cai na mão do relator, e o relator, na hora que começa a folhear, fala, caramba, tem aqui uma arguição de inconstitucionalidade. Então, vamos usar um exemplo que eu estava usando nas outras aulas para a gente manter o mesmo exemplo e isso consolidar na cabeça dos senhores. O exemplo que eu estava usando era de uma lei que falava que toda vez que uma mulher causou um acidente de carro, ficou obrigado a indenizar, independente dos danos causados, um valor mínimo de R$ 10 mil. Tivemos uma batida de carro, o exemplo que foi dado foi esse, e aí, nessa batida de carro, Paulo, a mulher diz que não vai pagar os danos causados, Paulo ajuiza uma ação de indenização, responsabilidade civil, contra a motorista, a mulher, pedindo a indenização. Só que ele descobre que existe essa lei no ordenamento jurídico, então, ele pede essa indenização em valores mínimos de R$ 10 mil. A mulher contesta, falando, olha, eu reconheço que bati, não dá para negar, as fotos estão aí, a prova dos autos é contundente, mas os danos que foram causados no acidente foram de R$ 2 mil, e não de R$ 10 mil. Até porque, excelência, no parágrafo lá, essa lei que o autor suscita e pede aplicação é inconstitucional, na medida em que tratam homens e mulheres de forma diferente. e aí vimos que, para o juiz decidir o mérito desse processo, ou seja, para o juiz decidir quem tem razão ou de quanto vai ser a indenização, melhor, ou seja, a indenização pode vir assim, o juiz entendendo que a lei é constitucional, fala, estuposto, a mulher já disse que bateu, estuposto, julgo procedente pedido e condeno a ré a indenizar R$ 10 mil. Ou pode vir assim, estuposto, julgo parcialmente procedente pedido e condeno a ré a indenizar R$ 2 mil. Para que o juiz decida A ou B, ou seja, para que o juiz decida em R$ 10 ou em R$ 2, antes ele vai ter que decidir se a lei é constitucional ou não. Então, se o juiz entender que a lei é constitucional, ele vai julgar procedente pedido e condenar a ré em R$ 10 mil. Se ele entender que a lei é inconstitucional, ele vai julgar parcialmente procedente pedido e condenar a ré em R$ 2 mil. Imagine, então, que o juiz dê procedência integral ao pedido e condene a ré a indenizar R$ 10 mil. O que a ré faz? Apela. Onde essa apelação vai ser distribuída, se eu estou discutindo isso numa ação civil dentro de uma de uma vara civil, perdão, numa ação civil e eu estou discutindo isso na primeira instância da justiça estadual do seu estado, da capital. Você vai fazer uma apelação e essa apelação, obrigatoriamente, vai ser distribuída para o Tribunal de Justiça daquele estado. Então, se eu estou no Rio de Janeiro, eu apelo e a minha apelação vai ser distribuída para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Qual o pedido da apelação dessa moça? Quero que dê provimento ao recurso para reformar a sentença, reduzindo a indenização de 10 para 2. Esse é o pedido. Sobre que fundamento? Ela fundamenta a sua apelação em que fundamento? Na inconstitucionalidade da lei que fala que toda vez que uma mulher causou um acidente de carro fica obrigado a indenizar 10 mil reais. Então, vejam, quando eu arguo a inconstitucionalidade em uma apelação, ou seja, quando eu discuto a sentença e falo que o juiz está errado na sentença, falo sobre o fundamento de que a lei que o juiz utilizou é inconstitucional. Então, a decisão do processo no tribunal passa pelo tribunal decidir se a lei é constitucional ou inconstitucional. Só que, como eu disse, essa apelação vai ser distribuída a um órgão fracionário do tribunal. Então, vai cair lá numa câmara cível do Tribunal de Justiça, por exemplo, do Rio. Vai ser sorteado o relator. O relator, folheando o processo, vai se deparar com a questão da inconstitucionalidade. Caramba, olha só, de fato, há uma inconstitucionalidade desse processo, não, há uma arguição de inconstitucionalidade desse processo. O que o relator faz? Ele vai fazer o voto, vai fazer o relatório, vai fazer o voto dele e vai marcar a sessão de julgamento. Na sessão de julgamento, veja, senhores, é uma apelação como outra qualquer, está no bolo das outras apelações. Como é que funciona na prática? O presidente fala assim, presidente da sessão, da turma, processo número tal, relatou ao desembargador José da Silva. Ao desembargador José da Silva pega o processo e fala, senhores desembargadores, há uma questão de ordem, quando ele fala isso, o que que na verdade ele quer dizer para o órgão fracionário? Ele quer dizer o seguinte, moçada, atenção, a discussão passa por uma inconstitucionalidade. E por que que isso é importante, senhores? Vejam, é importante porque o artigo 97 fala o seguinte, somente, da Constituição, artigo 97 da Constituição, já lemos ele hoje, somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Então, somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais, frise, declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Circulem esse prefixo índio inconstitucionalidade aí. Por quê? Percebam, então, que o órgão especial ele tem a competência para declarar a inconstitucionalidade de lei. Logo, o órgão fracionário não tem essa competência. A competência não é para declarar a inconstitucionalidade do fracionário, é do especial ou do pleno. A contrário do senso, então, o órgão fracionário não pode reconhecer a inconstitucionalidade. Mas, a contrário do senso, ele pode reconhecer o quê? A constitucionalidade, exatamente. Então, percebam, por que que essa votação preliminar na Câmara é fundamental? Por que que o desembargador, na hora que ele pega o processo, se fala, senhores embargadores, há uma questão de ordem, estão suscitando a inconstitucionalidade da lei Y no processo? Porque haverá, senhores, uma votação preliminar, uma votação preliminar, para se decidir se aquela lei é constitucional ou não. Veja, eles não vão entrar no mérito especificamente. A batida de carro, quanto e etc., isso fica para depois. Basicamente, o que eles vão decidir ali, nessa preliminar, é se a lei é constitucional ou inconstitucional. Por quê? se eles entenderem que a lei é constitucional, de quanto vai ser essa indenização? Bom, se eles entenderem, perdão, que a lei é constitucional, eles precisam remeter o processo para o órgão especial, ou seja, eles não podem declarar a inconstitucionalidade, mas, a contrário do senso, eles podem reconhecer a constitucionalidade. Então, se o órgão fracionário delibera e entende que a lei é constitucional, ele não precisa remeter para o órgão especial, porque ele tem competência para declarar a constitucionalidade ou reconhecer a constitucionalidade. Agora, se o órgão fracionário delibera por maioria ou por unanimidade que a lei é inconstitucional, eles não podem reconhecer essa inconstitucionalidade. Vejam, essa competência, ela é uma competência do pleno ou do órgão especial. Bom, se, então, nessa deliberação preliminar, eles reconhecem a inconstitucionalidade, eles não têm competência. O que eles têm que fazer? Parar o processo e remeter o processo aonde? Para onde? Para o seu órgão especial ou para o tribunal pleno. Como é que isso vai na prática? Isso vai ganhar penso. Você tem lá um amarrado lá a questão do incidente de constitucionalidade. O que que o órgão especial ou o tribunal pleno vão julgar especificamente, senhores? Exclusivamente o incidente de constitucionalidade. Isso é muito importante, tá, galera? Por quê? O órgão fracionário, ele não vai, o órgão especial, ele não vai julgar o mérito, a batida de carro. Ele só vai decidir se a lei é constitucional ou inconstitucional, lá no órgão especial. O órgão especial, decidindo a constitucionalidade ou não, volta o processo para o fracionário, para o fracionário julgar o mérito. É o fracionário que tem competência funcional para julgar o mérito. Tá claro? Então, veja o que que acontece. O relator marca a sessão, o tribunal vota. Se o tribunal entender que, o órgão fracionário, se o órgão fracionário entender que a lei é constitucional, segue para o mérito. No mérito, trata-se de uma batida de carro. Agora, se o fracionário entender que a lei é inconstitucional, para o processo, remete o processo para o órgão especial, o órgão especial decide a questão da inconstitucionalidade, devolve o processo para o fracionário e o fracionário continua. O processo julgando o mérito. Percebam que, quando ocorre essa parada e essa remessa para o órgão especial, há uma fissura, um rompimento na competência do fracionário. Ou seja, o fracionário para o processo, produz um acordo, um incidente, leva o processo para o órgão especial, o órgão especial vai decidir a questão, devolver o processo para o mérito, para que o órgão fracionário julgue o mérito. Se eles tivessem entendido que ela era constitucional, eles já iam julgar o mérito direto. Se eles entendem que é inconstitucional, para o processo, depois volta. Então, há um rompimento, uma fissura, no processo dentro do órgão fracionário, quando se entende a inconstitucionalidade. É essa fissura e esse movimento de remessa e retorno para o órgão especial que a doutrina dá o nome, senhores, decisão funcional de competência. Por que, na verdade, tem o nome decisão? Porque está cindindo a competência da Câmara, a Câmara ou a turma, ela não vai ter competência plena para julgar a questão, vai parar, vai mandar para o órgão especial, o órgão especial vai decidir a questão de inconstitucionalidade e devolver para julgar o mérito. Isso dentro do próprio tribunal. Por ser dentro do próprio tribunal, a doutrina chama isso de decisão funcional de competência horizontal ou decisão horizontal funcional de competência. Porque dentro do tribunal há decisão vertical, há que é aquela decisão que se dá quando se tem uma ADPF, mas isso é uma outra discussão. Cisão vertical, o processo sai da onde estiver, do tribunal a cor, do juiz a cor e vai lá para o Supremo julgar em ADPF. Isso é uma decisão vertical que sai do tribunal, está claro? Dentro do próprio tribunal, essa decisão que se dá pela reserva de plenário, ela é uma cisão que é nominada decisão funcional de competência horizontal. Bom, como é que se dá o processamento disso? O artigo 480, 481 e 482 do CPC é que regulam esse processamento, ou seja, é que regulam a dinâmica desse processo. Mas antes de nós entrarmos na questão processual propriamente dita, quero ouvir a segunda pergunta da aula de hoje. Se deve respeitar a reserva de plenário com relação às normas anteriores à Constituição? Gente! Excelente pergunta, Giovanna. Na verdade, durante a semana a gente trabalhou aqui a questão da recepção e da não recepção. Vou voltar aqui ao tema. O que a gente falou aqui quando falamos de normas anteriores à Constituição? Normas anteriores à Constituição elas não passam pelo processo, perdão, elas passam pelo processo de recepção. Elas não vão ser verificadas sob o seu conteúdo no que tange à constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Lembra? Vou recapitular. Você tem a Constituição de 67 e abaixo da Constituição de 67 você tem lá as normas que estavam a ela submetidas. 67 e 69. É uma discussão aí se tivemos uma Constituição de 69 ou não. Veio a Constituição de 88 e revoga a Constituição de 67 e 69. Então, revogou. A revogação aí nesse caso é total. O que acontece com o ordenamento infraconstitucional existente? Ou seja, o que acontece quando você tem normas do ordenamento jurídico constitucional anterior e surge uma nova Constituição? Se essa norma anterior for compatível com o texto constitucional vigente, dizemos que essa norma será recepcionada pelo ordenamento jurídico. Se essa norma não for compatível, dizemos que essa norma não será recepcionada. Bom, se for compatível não há discussão de inconstitucionalidade. A norma veio e foi recepcionada. Se for incompatível, óbvio, teremos então uma questão de inconstitucionalidade. Qual? Se for incompatível teremos uma questão de não recepção, perdão. E a não recepção, o Supremo Tribunal Federal entende que é caso de revogação e não de inconstitucionalidade. Então, vejam, na verdade o que você vai ter aí é a não recepção de uma norma inconstitucional e a sua consequente revogação. Eles partem, a doutrina parte, o Supremo adota essa tese do princípio de que quem pode mais pode menos. A Constituição nova revoga a Constituição anterior, mas ainda as normas infraconstitucionais que forem com a lei incompatíveis. Por isso que a doutrina chama isso de revogação qualificada, teoria da revogação qualificada. Porque quem está revogando nesse caso a lei é não uma outra lei e sim a Constituição. Então, para o entendimento do Supremo não há a que se falar em inconstitucionalidade. Veja, a segunda corrente entendia que a lei era constitucional e a partir desse momento ela se torna inconstitucional. Os europeus pensam assim, italiano. Então, a norma ela vinha lá com a sua inconstitucionalidade e aí com a sua constitucionalidade e com a não recepção ela se tornaria inconstitucional. Não é o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal é de que a norma não recepcionada é a norma revogada. Logo, senhores, diante dessa situação não há de se falar em controle de constitucionalidade dessa norma. O plano é hermenêutico. A gente vai discutir essa questão aí da revogação e da não revogação no plano tácito, interpretativo. Está claro? E aí, senhores, nesse caso não há de se falar em inconstitucionalidade e consequentemente não há de se falar em controle. Então, excelente pergunta aí. Na questão de normas anteriores à Constituição não recepcionadas, não se aplica à reserva de plenário no Brasil. Não se aplica. Pois bem, dando sequência ao nosso estudo, falar um pouquinho do procedimento acerca do controle de constitucionalidade no Brasil. Como é que se dá esse processamento? Ou seja, dentro do ponto de vista processual, como é que o Tribunal trabalha essa questão da cisão funcional de competência e a questão da inconstitucionalidade? Bom, a regulamentação dessa questão é feita no CPC, Código de Processo Civil, e está prevista no artigo 480, 481 e 482 do CPC. É interessante a gente perceber e entender a interpretação sistemática do nosso sistema processual. O artigo 480, você que está em casa, pega aí o seu código e veja, vocês podem perceber que o artigo 480, ele está em que capítulo? O capítulo da declaração de inconstitucionalidade. E esse capítulo, ele está dentro de que título? Do título dos processos nos tribunais. Então, na verdade, a gente vai entender como é que se dá a declaração de inconstitucionalidade dos processos nos tribunais. É exatamente isso que eu estou falando aqui. O que nós estamos trabalhando aqui é a declaração de inconstitucionalidade dos processos nos tribunais? O que que fala o artigo 480? Fala o seguinte, o relator, artigo 480, o relator, ouvido o Ministério Público, submeterá a questão à turma ou câmara que tocar o conhecimento do processo. Então, o relator vai se deparar com a questão da inconstitucionalidade, é isso que o 480 está dizendo. E aí, aí fala o artigo, ouvido o Ministério Público, submeterá a questão à turma ou câmara a que tocar o conhecimento do processo. O que que é isso? Ao receber o processo, o relator vai entender que é aquilo que eu falei, opa, arruma a argüição de constitucionalidade. E ele vai submeter, ouvido o Ministério Público, ao MP, vai sair lá o processo do órgão fracionário, e vai lá, do gabinete, vai lá para o Ministério Público e dá um parecer opinativo, tá, senhores? O parecer do Ministério Público, nesse caso, é meramente opinativo. O MP vai opinar pela constitucionalidade ou pela inconstitucionalidade da norma, como mais um elemento de formação de convicção do magistrado, exclusivamente. Volta, e o relator, então, diante do processo com o parecer ministerial, vai marcar a sessão de julgamento. Então, é isso que o 480 determina. O relator, ouvido o Ministério Público, submeterá a questão à turma ou câmara que tocar o conhecimento do processo. Aí vem o 481 e vai marcar a sessão. Marcando a sessão, vai ter o dia de julgamento. Senhores embargadores, questão de ordem, há uma inconstitucionalidade discutida nesse processo, aquilo que eu falei para vocês. O que que fala o artigo 481? Fala assim, se a arguição for rejeitada, prosseguirá o julgamento. Senhores, se a arguição, entenda-se, de inconstitucionalidade for rejeitada, é porque o tribunal entendeu que a lei é o quê? Constitucional. Se o tribunal entendeu que a lei é constitucional, ele precisa remeter esse processo para o órgão especial? Não. Lembra? O órgão fracionário, ele pode declarar a constitucionalidade. Ele não pode declarar a inconstitucionalidade. Então, arguída a inconstitucionalidade, o relator ouviu do Ministério Público cometer a questão e fala o 480. E um, se a arguição for acolhida, rejeitada, é porque eles entenderam que a lei é o quê? Constitucional. Prosseguirá o julgamento. Continua o artigo. Se for acolhida, se a arguição de inconstitucionalidade foi acolhida, é porque o órgão fracionário entendeu que a lei é o quê? Inconstitucional. Podem declarar essa inconstitucionalidade? Não. Se for acolhida, fala o artigo 481, será lavrado o acordo para submeter a questão ao órgão especial ou tribunal pleno. Então, percebam, o órgão especial ou tribunal pleno vão receber o processo se o órgão fracionário entender que a lei ela é de fato inconstitucional e vão processar. O órgão fracionário vai decidir a questão e devolver para o órgão, o órgão especial vai decidir a questão e devolver para o órgão fracionário. Só que aí alguém poderia levantar a seguinte tese e é uma tese interessante. Fala o seguinte, professor, nós estamos aí em plena era da celeridade processual. Estamos aí em plena era da velocidade dos processos. processos céleres e com tempo razoável de liberação inclusive hoje regra do artigo 5º direito fundamental do cidadão. Toda vez que o processo chegar no fracionário se entender que a lei é inconstitucional e fazer a cesão funcional para garantir a reserva de plenário mandando para o órgão especial é óbvio que isso é uma volta a mais que o processo vai ter. É óbvio que isso acaba atrasando o processo. É, de fato, se fosse pensar assim, seria. Mas, na verdade, o artigo 481 ele trouxe a solução para essa questão emblemática da velocidade, que é o parágrafo único do 481. Olha o que o parágrafo único do artigo 481 disse antes. Interessante essa a locução. Fala o seguinte, os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão a questão os órgãos fracionários do tribunal não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes órgãos ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Então, vejam, a rigor, na prática é um pouquinho diferente, mas a rigor eu vou ter uma uma cisão funcional de competência. Vamos lá, vamos para o exemplo de novo. Paulo é a mulher do carro lá. O Paulo é a Maria dona do carro. O Uno bateu no gol, lembram? Do exemplo. O juiz de primeira instância entendeu que a lei é constitucional. Subiu para o tribunal a apelação e o que a apelação discutia? Discutia a manutenção, discutia a reforma da sentença pedindo a redução de 10 para 2. Sobre que fundamento? Sobre o fundamento de que a lei era inconstitucional. O tribunal mantém o órgão fracionário reconhece a inconstitucionalidade e faz a cisão funcional. Então, subiu a apelação, o tribunal fala assim, olha, de fato, essa lei é inconstitucional no órgão fracionário. Eles podem declarar essa inconstitucionalidade? Não. Tem que mandar para onde? Para o órgão especial ou para o tribunal pleno. Chegando no tribunal pleno ou no órgão especial, senhores, o que, na verdade, o órgão especial vai fazer? Vai decidir se a lei é constitucional ou inconstitucional. decidindo se a lei é constitucional ou inconstitucional, volta para o fracionário e o fracionário vai resolver aquela questão, a questão do Paulo e da Maria. E o processo vai acabar em tese. Acabe recurso extraordinário, mas vamos, no exemplo mais simples, transitar em julgada que é a questão. numa outra batida de carro que não é mais o Paulo e a Maria, o João e a Joana, o João ajuiza uma ação de indenização pedindo que aplique-se a lei Y, falando que toda vez que uma mulher que a gente tem de carro tem que ficar obrigado a indenizar 10 mil reais. Veja, senhores, nesse caso, a sentença sai favorável ao João, ou seja, numa ação de primeira instância, se o João fala assim, eu quero ser indenizado em 10 mil reais e então o juiz lá de primeira instância fala, julgo procedente pedido e condena a raiz em 10 mil reais reconhecendo a constitucionalidade da lei. A Joana apela e essa apelação é distribuída para um órgão fracionário do tribunal. O que ela está pedindo nessa apelação? O reconhecimento da inconstitucionalidade da lei que fala que toda vez que uma mulher bater, fica obrigada a indenizar 10 mil reais, está pedindo esse reconhecimento e o provimento do recurso é formando a sentença. Está pedindo a declaração de inconstitucionalidade. Quando essa decisão chega nas mãos do relator no tribunal, no órgão fracionário, ele não vai mais precisar fazer a decisão funcional de competência. Por que ele não vai mais precisar fazer a decisão funcional de competência? Porque já há pronunciamento do tribunal naquele sentido, ou seja, já há pronunciamento do tribunal reconhecendo a constitucionalidade e a inconstitucionalidade da lei. Então, não há que remeter novamente a discussão para o tribunal pleno. E aí, o órgão fracionário, então, ele está vinculado à decisão do órgão especial. É o que chama-se de efeito vinculante da declaração de inconstitucionalidade. Veja, você vai ter lá uma decisão do órgão especial que você vai obrigar os fracionários a decidir daquela forma. E aí, você não tem aquele problema do ônibus que eu contei para vocês no início. Você padroniza as decisões dentro daquele tribunal. está claro? Todos os órgãos fracionários que receberem questões acerca daquela lei têm que partir da premissa que a lei é constitucional ou inconstitucional. Ou, fala o artigo de decisão do Supremo Tribunal Federal, do Plenário do Supremo. Então, imaginem que o tribunal manteve a decisão, o Tribunal do Rio manteve a decisão. Então, recapitulando o exemplo, a sentença condenou em 10 mil reais, ela apelou pedindo a redução da indenização de 10 para 2, a sentença, o acórdão mantém a decisão do Tribunal de Justiça do Rio e dessa decisão é interposto o recurso extraordinário que é admitido do Supremo Tribunal Federal. Qual é o pedido do meu recurso extraordinário? A redução da indenização de 10 para 2. Qual é o fundamento do meu recurso extraordinário? A inconstitucionalidade da lei. O Plenário do Supremo decide a questão entendendo que a lei é constitucional ou inconstitucional. Volta para o fracionário e resolve-se o problema. Ou seja, volta-se lá para a execução e acabou o problema. Isso foi no TJ do Rio. Todos os fracionários do TJ do Rio estão vinculados à decisão do Supremo. E todos os fracionários de todos os outros tribunais. Então, você que está em São Paulo, não teve decisão do Supremo ainda sobre aquilo, ou seja, perdão, não teve decisão do seu tribunal sobre aquilo, mas o Supremo já decidiu no Plenário? Então, os órgãos fracionários estão vinculados àquela decisão do Supremo. Percebam, senhores, que é um mecanismo de afunilamento que garante aí o quê? Uma padronização da decisão. Está claro? O objetivo é garantir segurança jurídica, óbvio que é. A reserva de plenário, além de dar celeridade, porque uma decisão vale para todo mundo, na verdade, você vai padronizar as decisões do tribunal, se for o órgão especial do seu tribunal e se for do Supremo dos órgãos fracionários do Brasil inteiro. Bom, como é que se dá essa tramitação? É interessante, porque na aula passada, a gente estabeleceu aqui algumas regras, estabelecendo um sistema, controle difuso, discussão incidental, fiscalização concreta, controle concentrado, fiscalização direta, controle abstrato. Só que, atenção, é possível você discutir em tese, abstratamente, a lei no controle difuso? É. Em que hipótese? Na reserva de plenário. Quando esse processo sobra para o tribunal, então, o órgão fracionário entende que a lei é incondicional, eles não podem declarar essa incondicionalidade, fazem a cisão funcional e remetem à discussão para o tribunal, está claro? No tribunal, olha que interessante, o artigo 482 do CPC, ele dá uma abstrativizada no processo e fala o seguinte, vejam, senhores, o que é que fala o artigo 482? Remetida a cópia do acórdão a todos os juízes do órgão especial ou do tribunal, o presidente do tribunal designará sessão de julgamento. Então, se for a todos os juízes do tribunal, do órgão especial, ou do tribunal pleno. Parágrafo 1º, o Ministério Público e as pessoas jurídicas de direito público responsáveis pela edição do ato, se assim o requererem, poderão se manifestar no incidente de incondicionalidade. Veja, a ação é Paulo e a Maria. Estou discutindo uma batida de carro, que existe uma incondicionalidade. Quando essa discussão chega no tribunal, por conta da cisão funcional, podem entrar no debate o Ministério Público e o órgão que editou a norma, defendendo ou acusando a norma, enfim. E continua. Observados os prazos e condições fixados no regimento do interno do tribunal. Parágrafo 2º, os titulares do direito de propositura referidos no artigo 103 da Constituição, pessoal da ADIM, aqueles legitimados lá para propor a ação direta de constitucionalidade, presidente da República, mesa da Câmara, mesa do Senado, mesa da Assembleia, procurador-geral da República, partido político com representação no Congresso, confederação sindical, entidade de classe, Conselho Federal da Ordem, aqueles caras podem entrar nesse processo, não é interessante isso? E poderão manifestar-se por escrito sobre a questão constitucional objeto da apreciação pelo órgão especial pelo Tribunal Pleno, no prazo fixado no regimento, lhe sendo assegurado o direito de apresentar memoriais ou pedir juntada de documentos. Veja, eu já abstrativizei, eu estou discutindo a lei em tese agora, eu não estou mais discutindo a ação do Paulo, o que vai para a discussão no órgão especial é só a questão da inconstitucionalidade, vai participar MP, vai participar o órgão que editou a norma, vai participar os legitimados para propor a ADIM, e aí vem o parágrafo terceiro e mais interessante ainda, fala assim, o relator considerando a relevância da matéria e representatividade dos postulantes, poderá admitir por despacho o irrecorrível a manifestação de outros órgãos ou entidade. Quem é esse? Quem são esses outros órgãos ou entidades, galera? O famoso Amicus Curi. Então, você vai ter o Amicus Curi dentro do processo incidental, dentro de um incidente, de um processo do controle concreto, da fiscalização do sistema difuso. E, por isso, que diante de toda essa legitimidade de discussão, e é uma legitimidade que isso traz, você vai ter a decisão no sentido de que a decisão daquele tribunal vale para todos os órgãos. do Poder Judiciário. Então, é muito interessante essa percepção, porque você vai ter uma discussão em tese da lei dentro de um controle incidental concreto. E, por isso, que essa decisão tem o poder de lastrear todas as outras decisões dos órgãos fracionários, vincula os órgãos fracionários do tribunal. Vale ressaltar, senhores, que o Amicus Curi é uma tentativa de se legitimar politicamente a decisão do tribunal. Falei aqui em outras aulas que a decisão do tribunal é uma decisão contra-majoritária. Então, são juízes que não foram eleitos pelo povo, são juízes que estão julgando em quantidade menor do que eles que fizeram a lei e, ainda assim, podem dizer que uma lei feita pela maioria dos representantes do povo é inconstitucional. Isso é que é ser contra-majoritário politicamente falando. E aí, o que vai acontecer? Você tem ali a figura do Amicus Curi que é justamente para dar representatividade e legitimidade política e garantir aí uma sustentação de legitimidade para a discussão da lei que, nesse caso, senhores, vai ser uma discussão da lei em tese. Então, a tramitação ela é uma tramitação que foi feita pelo Código de Processo Civil bem cheia de detalhes justamente para que não haja a demora irrazoável de processo já que eu só preciso fazer toda essa matemática processual num único recurso e, eventualmente, dou legitimidade para que essa decisão através desses instrumentos que falamos do 482 se replique aí para os outros órgãos fracionários já que ela foi debatida, discutida com louvor. Bom, o que que acontecia na prática? Na prática, o que eu disse aqui alguém pode estar se perguntando em casa Zé? Professor, reserva de plenário vincula o juiz de primeira instância? Não. O juiz de primeira instância, senhores, ele não está vinculado à decisão do órgão especial. Significando dizer que ele pode decidir da forma que melhor lhe conviar. Essa é a questão. Quando essa decisão sobra em recurso para o tribunal, essa decisão do tribunal ela é a decisão que só pode ser tomada pelo órgão especial. Alguns desembargadores de tribunais de segunda instância do Brasil, alguns, muitos tribunais não entendiam isso. Eu cansei de ouvir da tribuna, do tribunal, o desembargador falando doutor, o senhor está me dizendo aí que o juiz de primeira instância pode reconhecer a constitucionalidade e nós aqui do tribunal não podemos? Eu até falava, excelência, não sou eu que estou dizendo, é a Constituição, o Código de Processo Civil. Então, vejam, alguns tribunais, talvez por vaidade ou talvez por falta de técnico, eu não sei direito, eles não aplicavam a reserva de plenário. E aí, da decisão de mérito, a gente entrava com recurso extraordinário pleiteando o que? A nulidade da decisão. Ou seja, olha, é nula a decisão porque não respeitou o devido processo legal. E o Supremo anulava o acordo e mandava o órgão fracionário fazer, produzir a decisão nova. Bom, de tanto o Supremo decidir essa questão, o que que na verdade foi feito pela Constituição, pelo Supremo para resolver esse problema? Súmula vinculante. A súmula vinculante número 10, senhores, acaba com essa discussão. Por quê? O que que fala a súmula vinculante 10? Ela diz o seguinte, viola a cláusula de reserva de plenário, artigo 97 da Constituição, decisão de órgão fracionário que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade, afasta a aplicação da norma no todo em parte. Então, vejam, vou repetir, viola a cláusula de reserva de plenário, regra do artigo 97, decisão de órgão fracionário que, embora não declare expressamente, afasta a aplicação da norma no todo em parte. Porque, vejam, eles usavam de uma figura de linguagem nos tribunais que é conhecida como eufemismo. Aquela história que você fala assim para o cara, não, ele não mentiu, faltou com a verdade. Era engraçado, ele falava assim, olha, não, doutor, eu não estou declarando a inconstitucionalidade da lei, eu só estou afastando a aplicação da lei no caso concreto. Sim, mas sobre que fundamento? Sobre fundamentos que é inconstitucional. Então, na verdade, ele reconhecia a inconstitucionalidade, mas dizia que não declarava a inconstitucionalidade e, como o artigo 97 falava em declaração de inconstitucionalidade, o órgão fracionário podia decidir daquela forma, equivocadamente, pensavam assim, o Supremo, de tanto tomar decisões nesse sentido, ele cria a súmula vinculante número 10 e hoje, hoje, senhores, me digam, se eventualmente, hoje, num órgão fracionário, um órgão fracionário desrespeita a reserva de plenário, se o órgão fracionário desrespeita o comando constitucional do 97 e do 480, 481, 482 do CPC, qual o mecanismo processual adequado para se impugnar essa violação? O mecanismo processual adequado é a reclamação constitucional, porque, na verdade, o que vai estar sendo violado, senhores, é o quê? O que está sendo violado é a súmula vinculante número 10. Então, vejam, da decisão do órgão fracionário que não respeitar a reserva de plenário, cabe reclamação constitucional, reclamação constitucional, prevista onde? Prevista lá no 103A da Constituição, parágrafo 3º, da decisão judicial do ato administrativo que não aplicar súmula ou que indevidamente aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal. Então, você já vai direto no Supremo alegando a violação da súmula vinculante 10 de edição que ele mesmo editou. O artigo 103A, parágrafo 3º, fala da questão da reclamação constitucional, o fundamento jurídico constitucional da decisão. Então, com isso, é bem verdade que os órgãos fracionários deram uma padronizada, ou seja, a galera acertou o passo aí e hoje, praticamente, não se fala mais em violação de reserva de plenário. Alguns tribunais, como o Justiço do Trabalho, foi reticente também, muitas reclamações, mas hoje, já está pacificada essa discussão aí. Todos os tribunais, de alguma forma, aplicam a reserva de plenário sobre pena de sofrerem reclamações junto ao Supremo. Beleza? Bom, com isso, podemos partir para a nossa terceira questão da aula de hoje. A reserva de plenário se aplica aos juizados especiais? As turmas dos juizados especiais, elas não são tidas como tribunais e, como tal, não se aplica a eles à reserva de plenário, nem ao Supremo. São as duas exceções da reserva de plenário dentro do Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal e juizados especiais. Pois bem, senhores, na aula de hoje, então, o que a gente trabalhou aqui? Trabalhamos o conceito do artigo 97 da reserva de plenário. Vimos que, dentro da perspectiva constitucional, há uma preocupação em uniformizar e trazer segurança jurídica nas decisões de controle de constitucionalidade. E o artigo 97, ele estabelece isso de forma categórica quando exige que decisões de tribunais só sejam tomadas ou pelo seu tribunal pleno ou pelo órgão especial daquele determinado tribunal. Vimos que essa decisão, ela obriga os fracionários, quando o órgão especial se manifestar, ou o plenário do Supremo se manifestar, todos os fracionários estão vinculados a essa decisão do órgão especial ou do tribunal pleno. e vimos que hoje existe uma súmula vinculante que permite com que eventuais decisões que descumpram a reserva de plenário por algum motivo possam sofrer reclamação e, consequentemente, a sua adequação. Com isso, nós trazemos aí alguma segurança para as decisões de constitucionalidade dentro de qualquer tribunal ou de qualquer órgão fracionário do Brasil. Foi um prazer tê-los aqui hoje. A aula que vem continuaremos falando de controle de constitucionalidade e quero agradecer a atenção de todos. Muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br 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 Legenda por Sônia Ruberti